Ser mãe não é uma tarefa fácil, especialmente quando você precisa lidar com centenas de pessoas julgando tudo o que faz. Stephanie Bruce é uma atleta profissional que sonha em ir às Olimpíadas. No entanto, ela decidiu deixar esse importante objetivo e hiato para iniciar sua família. Ela deu à luz a dois bebês com apenas 15 meses de diferença e, quando se sentiu pronta para voltar às corridas, decidiu retomar o exercício. Stephanie vive na cidade de Flagstaff, nos Estados Unidos. Ao longo dos dias, Stephanie percebeu que não estava se recuperando tão rápido quanto queria no pós-parto. Ela fez incontáveis exercícios abdominais para recuperar o seu físico, mas algo na pele de seu ventre simplesmente não voltou ao estado pré-gravidez. A pele parecia muito mais flácida do que o normal e havia uma cavidade estranha perto do umbigo. Ela decidiu consultar um especialista e foi então que ela foi diagnosticada com diástase abdominal, uma condição em que as paredes musculares se separam durante a gravidez. Apesar da diástase abdominal não apresentar nenhum problema à saúde, Stephanie achou que isso poderia afetar dramaticamente sua vida como corredora. Afinal, ela tinha que usar roupas onde seu corpo ficaria claramente visível e ela tinha muito medo de ser julgada. No entanto, depois de pensar sobre isso, ela decidiu que se beneficiaria da situação para ajudar a aumentar a conscientização e apoiar todas as mulheres que tiveram que passar por essa mesma situação. Talvez exista um clube secreto de mulheres com a mesma condição e se você não tem com quem conversar, você não faz ideia por que a sua pele é tão flácida e por que você tem dor nas costas. Explica a Stephanie, ela começou a publicar fotos de sua barriga após gravidez nas redes sociais. Postando fotos online, Stephanie manteve um diário de suas tentativas de fazer seus músculos abdominais voltarem à forma. Infelizmente, as reações às fotos não eram sempre de apoio. Muitas respostas têm sido, ok, esse é o estômago dela, por que ela está mostrando para todo mundo? Será que ela não poderia cobrí-lo? Seu treinador a acha inspiradora. Tenho certeza que há muitas mulheres lidando com a mesma coisa que Stephanie, mas elas não estão falando sobre isso. Então, ela é muito corajosa por fazer isso. A sua aparência não importa, é uma questão de como você se sente, o quão forte você é e se sentir confiante em sua própria pele. Disse Stephanie. A recuperação pós-parto pode ser um processo muito difícil e ninguém deve ficar constrangido com o estado do corpo depois de fazer um trabalho maravilhoso, como dar à luz a um bebê. Sem dúvida, Stephanie é uma inspiração. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like. Esse simples gesto ajuda muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado. As informações são de Viralistas e Little Things, imagens de reprodução de Inside Edition, edição NC.